Meu nome é Luana Spindler, sou nova atacante das Gurias Gremista e estou muito feliz de estar vestindo essa camiseta e realizando o sonho de criança. Eu comecei a jogar bola por causa do meu pai, meu pai era goleiro e ele acabava, tipo, eu tinha meus irmãos, que eram meninos, mas não gostava de jogar futebol e eu queria sempre estar atrás do meu pai e daí eu acabei jogando, comecei a jogar na rua para poder estar junto com ele. Para eu conseguir acompanhar meu pai, eu comecei a jogar. Minha família sempre me incentivou, sempre, nunca disse que eu não podia ou meu pai sempre me ajudou muito. Eu comecei a jogar no Juventude com 15, 16 anos e depois do Juventude foi a São Paulo, joguei em São Bernardo, daí em São José, fui para fora, joguei na Coreia, aí voltei, joguei na Espanha, Hungria, China, tem uma rodada. É muito diferente pela cultura, né? Eu acho que o futebol também, nosso futebol é muito diferente de lá, mas eu acho que o que mais, assim, que me dificultou muito, assim, eu acho que foi a cultura, a alimentação, que era muito diferente e está longe da minha família, né? Porque eu acho que o futebol feminino não é como o futebol masculino, que acaba levando família, a gente sempre tem que ir sozinha. Então, para mim, o mais difícil foi ficar longe das pessoas que eu gosto e da alimentação, essa... Tem o campeonato gaúcho e eu acho que o título mais importante, assim, para mim, eu acho que foi ser campeã húngara, né? Que eu joguei na Hungria, que eu acho que foi um título internacional que eu não tinha, então eu acho que foi o mais importante, assim. Eu me considero uma jogadora muito... é solidária. Eu tento ajudar o time o tempo todo, até por ser atacante, então eu acho que o futebol mudou muito e não existe mais atacante que não marca, então eu acabo... eu acho que eu me sinto como uma jogadora solidária. Estou sempre me ajudando a marcar, tudo. Não, eu entro no vestiário e eu acabo me concentrando mais, acabo sendo uma jogadora mais... tento me concentrar mais na partida, mas acabo, às vezes, brincando um pouco também. Desde pequena, quando eu falava com meu pai, era o meu sonho... antigamente não tinha o Grêmio feminino, mas sempre na minha cabeça, eu sempre falava com meu pai que um dia ia jogar no Grêmio. Eu assisti os jogos e sou gremista desde pequena. Então, é o meu maior sonho hoje de estar aqui, assim. Quando eu recebi a proposta para me enviar para cá, eu não pensei duas vezes. Eu queria muito. Eu queria mais que o clube queria, eu queria mais estar aqui. O meu maior sonho ainda, eu acho que é ter um título nacional e, se possível, eu acho que com a camiseta do Grêmio. Eu queria ainda realizar esse sonho, sabe? Ter um título com a camiseta do Grêmio. Se possível, eu deixar meu nome na história do clube. Não fui bem recepcionada. Eu já conhecia muitas das meninas que estavam ali, mas eu achei um grupo bem receptivo. As meninas deixaram a gente super à vontade. Eu estou muito feliz de estar aqui. Oi, torcida gremista. Estou passando aqui para convidar vocês para acompanhar as gurias gremistas nessa temporada de 2024. Da minha parte, não vai faltar dedicação, raça, empenho. E contamos com a torcida de vocês. Tchau, tchau.